Música 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 Eu mal travei quem está atrás Limpo, está limpo Fala, agora já está tudo... Ah, está no boost Nossa, ele tá deslizando esse merda, véi. Então, eu tô falando que ele tá deslizando naquecimento. Ah, mano, que bagulho zoado. What the f***? Sei lá, o cara tava deslizando, né? Mano, eles tão juntos, com certeza. Os caras não vão pintar, não. Vai ficar fingindo demência. Olha isso, véi. O cara me deu... Eu teleportei na bala do carro, velho. Peguei lagadinho, mas peguei, papai. Olha o gueto que o cara mata. Quase a cabecinha também. Ah, para, para. Que bonito, véi. Esse VK tá chifadaço, véi. Viu, pai, amado. Tá feito já. Olha, a parte 2. É a parte 2. É, então. Eu vivo. Eu vou. Quero que o VK venha. Vai lá, cachorro. Vai lá, faz um skit. Vai, 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 vai. Não, não. Manda, não, não. Manda no privado do VK para ele vir. Ele tá chutado. Tá. Ah, que lag maldito, mano. Vem sem skit. Fazer graça. Adicionei ele. Vamos ver isso. Imagina eu rondo aviando lá. Meu sonho. Agora eu quero apagar 2, viu? Imagina isso. Imagina isso. Confundi o problema com o shit. O que foi feito esse vídeo, véi? A maior problema que já passou na minha vida. Ah, o cara me pegou estrela. Tristeza. Lá todos são shitados, galera. Então, me apareceu isso. Sabia, Paulo. Me apareceu isso também. Ah... Ah, meu pô, amado. Tô triste. Ele aceitou. Aceitou, aceitou? Aham. Vou passar o Discord pra ele. Chegou. Os amiguinhos já entrou. Bom dia. E aí, papai? E aí, mano? Suave? Mano, sério não que você tá cheatando essas horas, véi? Cara, é sério, mano. Compartilha a tela aí pra gente ver. Compartilha a tela aí pra gente ver, na moral. Oi? Só pra gente ver. Mas tem que botar a outra fita prateado, véi. Bota o bagulho no máximo aí. Não, não, não. Não tô deslizando não, filho. Aonde vocês tiraram que eu tô deslizando, cara? Do meu olho, do meu município. Ah, mano. Que que é isso? Seu olho é torto, né, mano? Puta. Nossa. Ô, mas na moral, tem como você, sei lá, mano, entregar essa... Porque a gente tá tentando gravar um bagulho aqui, mano. A gente acorda cedo, tá ligado? Entrega, entrega, entrega. Se tiver como... Caralho! Mano, a gente tava mó cota já, viado. Olha o cara, véi. Não, é que tipo, viado, na real... Não, não, não. É que na real não tem só você, mano. Cheitado, tá ligado? Deixa eu falar, ó. A gente, mano, a gente tem que acordar cedo, tá ligado? A gente, mano, já tava... Trabalhar. A gente tava, mano, sofrendo pra buscar essa partida. A gente tava uns 10 minutos, tá ligado? Mano, se você puder, tipo, literalmente, quitar ou entregar aí, tá ligado? Porque, mano, a gente não vai perder tempo jogando essa partida. Ah, já, já. Tá ligado? Que a gente tá ligado que não é só você, mano. Não, pior que eu não tô com esses caras, não. Sim, mas não é só você que tá cheatado, mano. Isso já, tipo, é meio óbvio, tá ligado? Ô, vocês tão cheatado aí? Não, ninguém tá cheatado. Não, cara. Claro que não, mano. Se perguntando deles. Tá bom, enfim. Só, mano, vê se você pode quitar pra acabar logo, senão a gente vai dar mais left e diminuir o jogo pra vocês jogarem fácil da forma que vocês gostam, tá ligado? Olha aqui, ó. Se vocês quiserem um multa aqui, vocês ficam vendo minha tela pra ver se eu vou ler. Não, a gente não vai... A gente não quer jogar com você, mano. Tá bom. Vou barrar aqui. Oi. Você não vai fazer a boa, mano? Eu faço, pô. Então vem aí, mano. Quita aí com os caras, entrega, tá ligado? Faz alguma merda. Não tá, não. Entregado? Não. Dá pra abandonar a partida? Ah. Ah, ninguém é aqui pra jogar mais. É alguém que tá, né, mano? Que graça alguma, cara. Não. Vai, o Odesto... Faz o seguinte, Polex, Paulo. Oi. Nem perde tempo, mano. Dá mais left aí, tira o som do jogo e fica suado. Senão é perca de tempo, mano. É, então mesmo, bro. E banha o cara do Discord, o Paulo. Três da manhã, o Barraco tem que fazer live amanhã cedo. Tá fazendo no horário. Não, o cara é muito otário, velho. É, eu e o Polex estamos gravar. Tem que fazer também, velho. O Santos aí, tá ligado? Esse cara, mano, atrasando. É isso. É isso.